Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Pessoal, então vamos fazer uma revisão rápida dos conteúdos do primeiro trimestre. Vamos relembrar rapidamente o conteúdo que se passou, uma vez que nós fechamos esse primeiro trimestre. Vocês já podem acompanhar as notas de vocês pelos sites específicos e pelos aplicativos específicos. E estou à disposição, tá? Lembrando que é necessário que vocês se comuniquem comigo através do Google Classroom. É esse o canal aberto, ou melhor, o canal direto entre professor e aluno, ok? As dúvidas que vocês não conseguirem responder pelo Classroom, aí em um outro momento tudo bem. A gente conversa por um outro site, mas é necessário que mesmo essas conversas que têm acontecido em outros aplicativos sejam retomadas no Google Classroom. É esse o mecanismo fundamental para o desenvolvimento da nossa prática educacional por enquanto nesse período de pandemia em que vivemos. Bom, nós já havíamos feito uma revisão geral de conteúdo, que era uma prévia para conseguirmos fazer as avaliações e conseguimos fazer as atividades nas quais eu propus para vocês. Bom, todos os alunos que se propuseram a realizar realmente as atividades tiveram êxito, conseguiram. Algumas relações também sobre as normativas de como essas aulas ou de como essas atividades propostas no Google Classroom vão se seguir a partir do segundo trimestre e também vamos fazer nesse momento. De antemão, então, para conversarmos sobre o conteúdo explicado, o conteúdo desenvolvido no primeiro trimestre, nós falamos sobre bioenergética. Mas é importante vocês lembrarem que o tema bioenergética aqui tratado não está relacionado a mecanismos holísticos do comportamento humano. Esse tema bioenergético, ele é descrito dentro da fisiologia do exercício, ou seja, a fisiologia para que o nosso corpo funcione, a forma como o nosso corpo funcione. Bom, conversamos sobre esses conteúdos e vimos que existem um potencial energético, ou seja, existe a capacidade e a necessidade de potenciais energéticos para manter a energia ativa do nosso organismo e então realizarmos um trabalho específico. O termo bioenergética, ou seja, a palavra bioenergética vem de bio, vida e energética, energia. Numa tradução mais simples seria energia para a vida. Uma energia para a produção de trabalho humano, uma energia para a produção de trabalho em que seja ele trabalho metabólico ou trabalho físico, trabalho propriamente dito, como a gente entende, há uma necessidade energética que o nosso corpo exige para que esse trabalho seja realizado. Nós, então, utilizamos a energia do processo da alimentação. Essa alimentação é que dá fontes básicas energéticas para que nós consigamos desenvolver as atividades necessárias para a vida do dia a dia e para a realização do trabalho, seja qual for o nosso trabalho, das diversas formas que se entende a relação do mecanismo de trabalho. Para que isso aconteça, então, nós estudamos três sistemas, que são os sistemas pelo qual o nosso organismo responde a essas demandas. O sistema TPCP, que é um sistema composto por aminoácidos, adenosina trifosfato, que, nesse caso, a aplicação do potencial energético é caracterizado por uma aplicação em baixíssima, em curtíssima duração, mas em alta intensidade. Caracteriza-se por movimentos ou aplicação de movimentos rápidos, explosivos, mas que não tem uma duração tão grande. O segundo sistema é o sistema de via glicolítica, que utiliza, basicamente, a glicose, a glicose sanguínea, a glicose da nossa corrente sanguínea como fonte potencial de energia. Ele tem uma característica, também, de ser atividades de alta intensidade e mais baixa duração, mas eles têm um tempo um pouquinho maior do que o sistema TPCP, quando a gente compara um ao outro. Há uma característica específica nesse sistema, que é o sistema glicolítico. Ele pode ter duas características, ou melhor, ser de duas formas. A lático, quando ainda não produz um subproduto chamado ácido lático, ou lático, quando ele já produz esse produto, que é o ácido lático, e que, geralmente, gera um desconforto, aquela sensação de mal-estar e desconforto muscular e cansaço no início das atividades físicas, devido à intensidade ou ao número de repetições, que a gente começa a sentir esse desconforto físico. Ele é caracterizado pela liberação desse subproduto, que é o ácido lático. Coisa que, também, nós vimos, tanto do primeiro sistema, que é o ATP-CP, quanto do segundo sistema, também vimos em aula prática no início desse ano. E o último sistema, que é o sistema oxidativo, também chamado de sistema aeróbico. Ou seja, nos sistemas aeróbicos, ou também oxidativo, ele exige a utilização do oxigênio. Então, nesse sistema, sim, nós aplicamos a utilização do oxigênio. Esse sistema é um sistema de maior duração, ou seja, um tempo muito maior de aplicação, de um exercício, de uma prática física, mas que a intensidade precisa ser reduzida. Há uma menor intensidade, então, quando a gente fala de sistema oxidativo, ou sistemas aeróbicos, mas existe uma duração maior. Na grande maioria dos casos, é esse sistema o predileto, o adotado, quando o objetivo é controle de peso corporal. Tudo bem? Falamos, também, sobre um pouquinho, sobre as fontes de energia, né? Falamos sobre carboidratos, que são fontes de energias primárias, formam base da pirâmide alimentar, ainda hoje, né? São utilizados como forma de potencial energético muito válido para o organismo humano, e que eles apresentam um potencial energético que fica entre as proteínas e a gordura. Claro que, quando a gente compara, por exemplo, com as proteínas, que apresentam lá em torno de 15 mols de ATP, né? O carboidrato, que apresenta 36 mols de ATP, ele supera a quantidade de energia potencial que é capaz de desenvolver uma vez que apresenta uma carga maior de produção de ATP. Mas, quando comparamos o carboidrato com a gordura, por exemplo, nós vemos que também ele fica muito atrás, né? A gordura tem um potencial de até 145, 146, 140 mols de ATP, né? Quando a gente fala desse potencial, a gente percebe a diferença da carga energética que tem cada princípio nutricional, né? Proteína, carboidrato, gordura. Apesar de que, quando a gente pensa na relação de proteína, a proteína tem uma função muito mais construtora. Ela constrói tecido, né? Principalmente o tecido de característica muscular. Já o carboidrato e a gordura são mais energéticos, para a produção de energia mesmo, potencial para o trabalho, e para a execução das funções básicas do organismo humano. É importante vocês entenderem isso, e começarem a compreender essas relações de como o nosso corpo funciona, através da metabolização da energia, da utilização da energia, para justamente estabelecer um padrão de como e de qual comportamento eu tenho que ter frente às necessidades que eu julgo, ou que são, ou que me foram impostos devido à relação do tempo, né? Com a relação da minha saúde e do meu comportamento humano, do meu comportamento físico corporal. É fundamental também que vocês entendam a necessidade das aplicações de exercícios, como eu passei para vocês, as videoaulas, exercícios que incorporem tanto um ou outro sistema, porque são fundamentais, são importantes, quando a gente pensa a relação de trabalhar o nosso organismo, né? De trabalhar e manter o nosso organismo ativo. Esse trimestre, no primeiro trimestre, eu mandei três vídeos-aulas para vocês. Uma foi sobre fortalecimento, e vocês tinham que aplicar um relatório, desenvolver um relatório sobre cada videoaula. O segundo foi sobre flexibilidade, ao longo dos exercícios de alongamento, que vocês viram. E o último foi sobre atividades aeróbicas. Todos eles essenciais, porque estão focados a uma prática e atividade no ambiente doméstico, já que esse momento, né? Um momento de pandemia, pede essa característica para nós. Pede que esse comportamento sobre práticas de atividades coletivas e ao ambiente de ar livre, mudem para práticas individuais e no ambiente doméstico. É fundamental que, quando vocês comecem, a partir do segundo trimestre, a realizar as respostas, ou mandar para mim a resoluta das atividades que eu encaminho para vocês, que vocês sigam as normativas que eu estou pedindo. Eu vou começar a ter um olho muito mais clínico e começar a ter uma avaliação muito mais criteriosa, uma vez que vocês já estão se adaptando, ou melhor, já estão adaptados ao Google Classroom. Então, o número de linhas que eu peço, se eu peço 15 linhas para um relatório, vocês têm que me entregar com um número mínimo de linhas, que é 15 linhas. Eu peço que todos, a partir do segundo trimestre, já entreguem os conteúdos realizados através de mecanismos tecnológicos, usando o computador, usando o PC, usando o notebook ou usando o celular, e não mais fazendo no caderninho lá. Por que eu peço isso? Eu peço porque é uma nova iniciativa de vocês também. É importante que todos nós consigamos nos adaptar melhor a esses mecanismos tecnológicos que agora foram impostos para nós. Então, é também um desafio para vocês. Tá ok? Claro que eu vou considerar os alunos que vão me entregar de outra forma. Sim, eu vou considerar, tá gente? Mas é um pedido e já vai entrar como uma relação de estímulo a uma nota mais satisfatória para vocês. Tá ok? Vou considerar, considero qual o mesmo valor de nota, mas é claro que vou ter um outro olhar para os alunos que se estimularem e se motivarem a tentar algo novo. Bom, sempre fui incisivo em pedir para vocês que algumas normas técnicas precisam ser estabelecidas e colocadas sempre. Primeiro, gente, as informações básicas de vocês, como o nome, como o número de vocês, são essenciais para todo o trabalho. Toda atividade precisa ter nome e número. Tá ok? Outra coisa que eu peço nesse momento, então, é que coloquem também a turma de vocês. É importante vocês manterem essa rotina de pensar sobre a realização de trabalho justamente para a gente não ter problemas no futuro. Bom, as margens, sempre pedir texto justificado, vou começar a cobrar com maior ênfase. Sempre pedir que o início dos parágrafos aconteça com o espaço, porque é normal, é normativa da língua portuguesa, normativa da escrita portuguesa, que o início de cada parágrafo tenha o espaço. Que o tamanho de letra seja todo 12, inclusive os títulos. Se você quer destacar o título, então você coloca aí em caixa alta. Colocar em caixa alta é colocar em letra maiúscula. Mas não é para colocar em tamanho de letra diferente. O tamanho é 12. E a fonte que vocês vão utilizar, o tipo de letra que vocês vão utilizar, tem que ser ou o Time New Roman ou o Arial, que são normas básicas que nós seguimos através da BNT. Por que eu exijo de vocês, já desde o ensino médio, e com muito mais ênfase no terceiro ano? Porque quando vocês entrarem no mundo universitário, que é o nosso objetivo, para que vocês, ano que vem, todos estejam no mundo acadêmico, no mundo universitário, é que vocês tenham uma base, pelo menos, de como funciona a entrega de trabalho sobre a normativa da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é importante isso. Eu já não venho dizendo para vocês agora. Os que já foram meus alunos de anos anteriores, eu já venho trabalhando com vocês desde o ensino médio. E provavelmente outros professores também. Então, esse tipo de desenvolvimento prático sobre as relações de normativas, ele vai ser contado também como base do conteúdo avaliativo para a nota de vocês. Ok? Beleza? Agora o feedback de vocês, que agora, por gentileza, todo o feedback de vocês pelo Google Classroom, que é o site oficial para desenvolvermos essas práticas e resolvermos qualquer tipo de dúvida que pode acontecer aqui. Beleza? Um abraço, gente. Fique com Deus e se cuidem.